Olá, eu sou Daniel Romil da Checkpoint Brasil. Eu vou falar um pouco sobre os últimos acontecimentos de segurança que a gente viu, grandes vazamentos de provedores de serviço gerando grandes impactos. A gente viu um recente que ainda está sendo investigado, relacionado a Cartoon One, nos Estados Unidos, e evidencia a necessidade de visibilidade e gestão de configuração. A repercussão que um evento desse acontece, que gera, tanto para o provedor, como para o parceiro, como para a empresa, quando acontece, é muito grande. Os impactos são sensíveis e envolvem muitas pessoas. Então, mais uma vez, a ideia é chamar a atenção de como é importante uma gestão centralizada de configurações que permita dar consistência nas configurações de segurança. Ao mesmo tempo, você ter visibilidade e conseguir acionar em tempo real. No ano passado, nossa rede Trade Cloud trafegou em torno de 83 bilhões de IOCs por dia. É um volume enorme de ameaças que é trocada, investigada em tempo real. Então, é humanamente impossível. Um ser humano não consegue lidar com esse volume em tempo hábil para se proteger. Então, cada vez mais a tecnologia, algoritmos de inteligência artificial, que proporcionam detecção imediata e reação, são importantes. Então, convido vocês a buscar mais informações no canal da WDC, junto com a Check Point, e estamos à disposição para conversar e evoluir um pouco mais esse tipo de estratégia. Obrigado. E aí